Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal galera E como todos sabem, o Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos Como ele é um cara que ele não é, sei lá, ele ganhou porque ele é um cara popular Mas ele não é muito querido por muitos, tem muita gente tentando matar ele nos comícios que o Donald Trump faz A nossa missão é o que? Nós somos de segurança, tanto que eu tô aqui com esse óculos aqui ó Maldito E vamos tentar salvar o presidente Donald Trump Se vocês quiserem mais vídeos assim, diferentes no canal, já deixa no início aquele like, é muito importante Eu agradeço demais, demais, demais o apoio de vocês Beleza galera, nós somos esse segurança aqui ó, se a gente apertar o E, ele dá uma estrelinha pra frente Opa, o E dá estrelinha, beleza Opa, o E dá um mortal e o F dá uma estrelinha galera O Q faz alguma coisa não Ó, o Z, ó, o E pra frente, o Z pra trás, ó, ó O cara é um bailarino Bom, vamos apertar a R aqui e vamos tentar salvar o nosso amigo, vamos chegar na estrelinha galera Eita Ai, beleza Beleza rapá Beleza, salvei o Trump Ali ele, ele todo feliz, ali Olha lá ele todo feliz, olha lá, olha lá Povo americano Eu vou construir um muro gigante no México Pra deixar todos os mexicanos fora dos Estados Unidos Os imigrantes ilegais, eu vou tirar daqui também porque eu sou dono de Trump Beleza galera, vamos pro próximo estágio Próxima cena né Beleza Ih, caraca, tem mais cadeira na minha frente Caraca, como que eu salvo ele disso? Não dá tempo de eu chegar, velho Se eu chegar dando uma cambalhota assim, igual um cocodilho, isso mesmo Vamos apertar a R Droga Não vai Não dá tempo, mano Deixa eu colocar a slow motion Beleza Ah, porque eu cobertei o R Sou um animal Seguinte galera, eu vou em slow motion Quando eu estiver chegando perto dele Ó Eu dou uma cambalhota Ai Ele usa peruca O Donald usa peruca galera O cara usa peruca Ali, 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 ali Ali, ali, como é que ele é? Ele é careca Rapaz, é tipo Silvio Santos Você tem certeza do que você está falando? Sim, Silvio Bom, de novo galera Vamos por trás Caraca, quase que deu galera Quase que deu Esse é o espírito Esse é o espírito do negócio Deixa eu rodar aqui Droga Vamos aqui por trás Deixa eu rodar aqui Maldito trompe Trompe Nossa, meu segurança E se eu jogar uma cadeira nele, galera? Eu posso jogar uma cadeira nele Não, não, não consegue Quase, mano Beleza Eu vou em slow motion E vou apertar o F, galera Ó Slow motion E o F agora Cuidado, Mr. President O tiro é um troço de canhão Velho O tiro é um troço de canhão Se eu for dando estrelinha aqui Igual um gulira Tá, deixa eu ver se o A faz o que Ah, o A vai pro lado e pro outro Beleza Deixa eu aprender aqui os comandos, galera O C O C ele vai abaixadinho A gente pode vir abaixado Igual um cocodilho A gente pode vir abaixadinho O abaixado não vai dar O X, galera É o X Se liguem Se liguem Se liguem São Quase Mas é o X É o X, galera Ó, slow motion Ai, caraca Foi quase Agora vai Ah Parecia uma galinha Batendo asa Ele foi lá e sim Caraca, nós são bons Nós são bons Nós são bons Olha ele ali Isso, imigrantes As mulheres são as coisas mais lindas Que existem nesse nosso país As mulheres são lindas E merecem tudo Menos as velhas Isso é ele falando, galera Beleza Vamos pra cena 3 Eita, caraca Não tem como E onde está esse tirador, velho? Vou procurar ele Eu vou procurar ele Levanta, mano Levanta daí Peraí, galera Ah, não dá pra andar no meio da multidão, velho Eu queria andar ali Igual um cocodilho Correndo Caraca Não tem como, velho Esse aqui não tem como Não tem como, velho Não tem como salvar ele daqui Eu acho que ele não Não, não O tiro passa por mim Olha Uuuuuh Uuuuh Salvei Donald Trump Hahaha Moleque bom Você, meu segurança Você vai ser Escomungado Porque você parece ser imigrante Aqui nos Estados Unidos Só vou aceitar pessoas loiras Altas e de olhos azuis Eu sou o novo Mentira, Hitler Beleza, beleza Vamos lá, gordinho careca Ih Como? Como, 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 como? Beleza, mais uma vez Mais uma vez Salvei! Salvei! Eu sou muito salvador de presidente, cara Eu sou muito salvador de presidente O patriota, mano Ai, caraca Pra que que eu fiz essa? Uh! Beleza Conseguimos duas vezes Passar essa fase Não vou ser burro de apertar o R de novo Agora eu vou apertar o 2 Ah Vinhamos por um escritório Agora nós temos direito A pegar o nosso dinheiro Give me money, Trump Give me money Uhuhu Olha o Trump aqui Cadê? Tem seda pra gente tocar na cara dele Olha Será que eu posso bater no Trump? Eu tenho que ir pular Beleza Ir pulando E E pular Beleza Tá Entendi Entendi Aqui é o cenário do John Cena, galera Que pena Ah, é o X mesmo, galera Não é o X nada Pra tu ficar esperto, rapá Pra tu ficar esperto Eu sou teu protetor Mas eu te esmago também, rapá Beleza Vamos correndo e apertamos Beleza Beleza Interessante, velho Agora a gente pode bater no Trump É pra apertar? Peraí Beleza, galera Esse nosso vídeo Aqui com o Donald Trump Vai ficar por aqui Nós somos um segurança muito louco Uma hora a gente protege ele Outra hora a gente bate no bonequinho dele Se quiserem ver a continuação disso aqui Deixa aquele like Que a gente Esse jogo Ele Tem várias fases pra gente seguir Galera Deixa o like É muito importante E eu agradeço Um grande abraço a todos vocês, galera Fiquem Bem Ai Hihihihihihi Tchau.